Sou advogado em Santa Catarina há 15 anos e venho me interessando muito pelo mercado internacional. Alguma dica para quem quer se especializar? Existe hoje uma crescente demanda para validação de sentença internacional. O mundo se globalizou bastante. Contratos internacionais, validação de sentenças, homologação de divórcios, registro de filhos, tem uma série de coisas que você pode fazer. Mas um caso, um nicho de mercado que eu direcionaria você nesse momento, principalmente se você é mais novo, porque vai precisar... Você vai ter que se especializar muito, vai ter que estudar muito nessa questão e eu acho que isso só vai realmente ferver daqui uns 5 anos. É a questão de arbitragem internacional. Eu tenho visto esse mercado crescer absurdamente e eu tenho visto cada vez menos gente competente dentro desse mercado. Você começa... Você percebe que existem poucas pessoas competentes naquele mercado quando você começa a ver os grandes indicando exatamente a mesma pessoa. Todo mundo começa a indicar aquela mesma pessoa. Você começa a ver que não é que aquela pessoa é a melhor do mercado. Você começa a ver que aquela pessoa é a única confiável do mercado. Isso me preocupa bastante porque eu tenho visto muitos casos de arbitragem internacional. Porque custa muito caro. Vou dar um exemplo. Você tem uma sentença no Brasil onde você tem uma cobrança de... Sei lá, você ganhou um processo 50 mil reais. Você fala, poxa, eu estou 50 mil reais mais rico. Vou cobrar essa pessoa, vou executar essa pessoa nos Estados Unidos. Um advogado americano não vai te cobrar menos de 10 mil dólares de retainer para começar um caso desse. Então assim, você já está colocando os seus 50 a mais, pelo menos mais 5 para inteirar os 10 mil dólares dele. Não vale a pena. Então muitas vezes as pessoas para algumas ações, não para validação de sentença, foi só um exemplo de custo. Mas para algumas ações acaba ficando muito caro você entrar com um processo em um lugar, executar esse processo no outro, ou esperar um tempo, ou fazer... É muito mais fácil você ir para a questão da arbitragem, tá? Então, inclusive, com previsão contratual, que é o que eu já sugiro para todo mundo. Fica a minha dica para os advogados, para os estagiários, para os estudantes de direito. Eu acho que esse mercado daqui uns 5 anos, ele vai entrar numa reta ascendente muito grande. Quem já tiver o preparo, a experiência, o estudo, aquela bagagem curricular, com certeza absoluta, vai despontar na frente 5 anos de quem estiver começando naquele minuto.